de acervo através do seu museu etnográfico. Ao longo da sua existência, o Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém orgulha-se de ter representado a sua freguesia, o Conselho de Santarém e o Ribatejo nos mais conceituados festivais regionais, nacionais e internacionais de folclore. Festas, rumarias, programas de rádio e televisão de grande projeção no país e no estrangeiro. Organiza anualmente o Festival de Folclore Rio Tejo da Ribeira de Santarém e tem sido promotor de diversas mostras de canto e de criação tradicionais, ações de formação musical, concertina e harmónio. Participando como comunicante nos congressos de folclore e etnografia de Ribatejo e congresso de jovens folcloristas da Federação do Folclore Português. É membro efetivo da Federação do Folclore Português e da Homo Otágonos, Associação de Estudo e Defesa da Etnografia e do Folclore do Ribatejo. Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém, Ribatejo. Rancho Folclore do Ribatejo.